Música Novo técnico do Piauí Esporte Clube já pegou a BR, está na estrada. Sete e meia da manhã, conversei com ele, antes dele pegar a estrada, né? Quando deixei na Campo Maior, onde vai assistir o clássico Entre Caissara e Comercial. Conversou com Cidade Verde Esporte e a primeira entrevista dele para uma televisão, depois que foi anunciado pelo Enxuga Rato. Vamos conferir o que diz Flávio Araújo, a meta dele à frente do Piauizão Vibrante. Na tela, olá Flávio! Bom dia Herbert Henrique, bom dia a todos os amigos e amigas que prestigiam o seu programa. Um grande abraço à torcida do Piauizão Vibrante, é a maior satisfação e alegria que nós vamos trabalhar pela primeira vez na equipe do Piauí. À tarde vejo o clássico lá em Campo Maior. E amanhã à tarde me apresento no Piauí. Os trabalhos de ontem e de hoje estão sendo comandados pelo Pedro e pelo Caio. Logicamente que um dos motivos pelo qual eu acertei esse contrato com o Piauí foi por conhecer a maioria dos jogadores. Conheço o potencial de cada um, de quem jogou do meu lado e quem jogou contra. Logicamente que é um grande desafio. Nós temos cinco jogos para definir a nossa classificação, o nosso acesso. A meta maior do clube é o acesso e nós temos que encarar esses cinco jogos com espírito de decisão. Então para isso nós temos que ser um grupo unido, um grupo confiante, indeterminado e compromissado em busca dessa meta. Essa competição desse ano, a segunda divisão do Piauí 2024, na minha concepção, é a competição dos últimos dez anos. Aqui tem o melhor nível técnico. Todos os cinco times formaram equipes que têm potencial. Isso dificulta o acesso de duas equipes. Mas acreditamos sim, sabe? Acreditamos que possamos superar desafio a desafio e conquistar essa grande meta. É difícil? Vai ser. Muito difícil. Mas vamos trabalhar, vamos em busca de atingir esse acesso. Um grande abraço e até amanhã à tarde. Valeu, Flávio. Obrigado pela atenção de sempre aqui para a Cidade Verde Esporte. Primeira mão aí, hein? As primeiras palavras do técnico Flávio sob o comando do Piauí Esporte Clube. Obrigada. Obrigada.